Gente, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Margarete de Andrade, criadora do Escolas Paradiarista. Gente, tem uma escrita aqui que tá com uma dúvida. O nome dela é Adenilza Francisca e ela tá perguntando pra mim se eu tenho alguma dica pra tirar calcificação do vidro do boxe. Sabe aqueles pinguinhos de água que fica ao longo dos anos? Um boxe mais antigo, gente, tem esses pinguinhos que a gente limpa, limpa, a gente passa vários produtos ali pra limpar e não sai. Por que não sai, gente? Isso aí já veio da água mesmo, tá? A calcificação da água ao longo do tempo batendo no vidro ali, porque às vezes as pessoas tomam banho, mas as pessoas não têm o costume de secar logo assim que tomar banho, né? Então fica ali aquele gotejamento de água ali batendo dia e noite e acaba ali trazendo uma calcificação no vidro do boxe. Então eu queria falar uma coisa aqui pra vocês, né? Foi bom ela perguntar porque a gente entra no assunto, por quê? Eu não vou indicar nenhum produto, porque até mesmo eu não fiz teste nenhum com nenhum produto. Eu não conheço algum produto, eu já andei estudando alguns, né? Mas eu não vou indicar aquilo que eu não sei, tá? Porque até mesmo nós, como faxineira, nós estamos ali pra limpar e não estamos ali pra resolver esse tipo de problema, porque até mesmo quem tem que fazer isso é um especialista, tá? Geralmente quem vende, né, esses produtos como quem fabrica, né, o fabricante provavelmente já deve ter uma solução para isso. Então eles devem ter o mesmo técnico que vai estar lá e ele provavelmente já sabe se isso acontecer, daí a devida instrução para o cliente. Então, gente, no nosso dia de trabalho, a gente não tem que estar fazendo misturinha. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, que assim, eu não sou contra as misturinhas, mas eu também, pra mim é uma perda de tempo, eu estar fazendo misturas de produto e até mesmo é perigoso. Eu, pra mim é perigoso, porque até mesmo, se você vai misturar um produto com outro, vai ter uma reação química. Então essa reação química, você não sabe se essa reação química vai te fazer mal, vai fazer mal pro teu cliente, pode dar uma intoxicação ou até mesmo vai danificar aí o móvel do teu cliente, vai danificar o boxe do teu cliente. Então a gente tem que ficar muito atentos em relação a isso. Tem gente que passa suas misturinhas e dá bem. Assim, pra mim, gente, se já tem produto pra cada área específica, pra que eu vou perder tempo fazendo misturinha, levando misturinha, gastando tempo e gastando dinheiro também. E até mesmo o teu cliente, às vezes, não quer nem assim pagar por isso, né? Aí você quer ter, às vezes, uma solução aí pra você dar uma melhor satisfação pro teu cliente. Porém, gente, a gente vai lá pra fazer o nosso trabalho e receber por isso, tá? Porque você paga pra fazer o serviço da limpeza. Então, isso aí não copete a gente tá fazendo. Então, eu espero que eu tenha esclarecido a você, Adenilson, em relação a isso, tá? Eu não sei se você é diarista, ou se você é dona de casa, ou se você é faxineira, e você tá com essa dúvida aí e quer trazer aí pro teu cliente aí uma melhor satisfação. Assim, eu vou fazer... Eu vou tentar fazer alguns aí, alguns testes, né? Mas pra isso eu preciso pegar aí um box que esteja com a calcificação, né? Com esse problema pra eu saber. Tá bom? Espero ter esclarecido. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, compartilhe, ative o sininho pra que vocês recebam as novas notificações. Beijo! Tchau!